Três pênaltis pra marcar um. Três pênaltis. Três pra marcar um. E quando é marcado, manda voltar a dois toques. Poxa, aí é brincar com a nossa cara. Se fosse pro Cruzeiro ia voltar? É uma pergunta que eu faço. Provavelmente não. Pô, é injustiça. Nós estamos aqui trabalhando, buscando o melhor pro clube. Tem muita coisa envolvida num jogo desse. Tem que ter profissionalismo. Poxa, ah, mas tocou dois toques, não sei. Ah, ali tem dúvida. Ali o ato de campo dá o gol. O bandeira dá o gol. O bandeira tá em cima do lance. Pô, então assim, é uma vergonha, é um absurdo. Mas se eu ficar falando muito aqui, ainda eu sou punido, né? Ainda eu sofro punição. Mas assim, é bom a gente... É porque é muita polêmica, né? Não se fala mais de futebol no Brasil, só de VAR, erro de arbitragem. Não é porque a gente quer falar. É porque é muito erro. Porra! Falta preparação. Mas eu tenho certeza que esse lance vai passar em branco pela grande mídia. Porque se é a favor do Cruzeiro, eu tenho certeza que os debates a semana toda ia falar. Como é pro Brusque não fala. Mas o campeonato nosso é o mesmo. E mais uma coisa que eu quero ressaltar. Uma coisa importante. Alguns times vêm jogar aqui e reclamam do nosso campo. Tira o mérito do nosso time. Nosso time tem mérito também. Nosso time joga também. Ah, mas o campo é ruim. O campo é ruim pros dois. Se tá reclamando o campo, o campo prejudica os dois. Ah, mas a gente não tá acostumado a jogar assim. Solução fácil que o amigo me deu. Não cai pra segunda divisão. Fica na primeira. Resolvido o problema.